Fala galera do YouTube, tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês galera e dessa vez galera Gameplay do jogo Grand Theft Auto Vice City Galera, aqui é um jogo, uma gameplayzinha Se vocês querem sair desse jogo, pode pedir, eu posso saber assim Eu vou dar um corte aqui, vou dar um corte pra você dar assim Então galera, esse jogo foi um jogo que marcou muito na minha vida Um dos jogos que eu mais joguei, eu preciso de um dos jogadores Não galera, esse jogo marcou muito Eu tenho que estar em série desse vídeo, desculpa Se vocês querem serio galera desse jogo aqui deixe nos comentários, ok? deixe seu like não joga porque eu trouxe esse tipo de gameplay porque eu comprei isso na Google Play, mas não e as músicas desse jogo são muito boas, galera as músicas desse jogo são muito boas, galera pena que eu não posso colocar aqui pra vocês pra vocês verem porque eu posso tomar flag flag eu não posso colocar aqui oi galera, o GTA é sempre um dos melhores na minha opinião eu, tipo, aproveitei e já comprei o pacote de todos os GTA's Eu comprei todos os GTAs, o Liberty City 2, comprei esse, comprei o GTA 3 também, o San Andreas eu não comprei não, porque é muito manjado Eu não foguei na polícia básica aqui galera Se vocês tiverem sério de algum jogo de GTA, podem Androide ou só falar de um pouquinho Eu tô olhando pra trazer uma história aqui, meu canal sobre GTA Tá legal, que eu esqueci Tá legal, que eu esqueci Então galera, se vocês quiserem eu trago uma série desse jogo, falem aí nos comentários Galera, acho que eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do jogo Galera, acho que eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do jogo Eu sei que ficou, se vocês quiserem uma série de qualquer GTA, GTA 3, GTA 2, não, GTA 2 não Eu acho que eu acho que ninguém fez uma série de GTA no Android, então eu vou ficando por aqui galera, espero que tenham gostado do vídeo Se você gostou muito, deixe seu favorito e compartilhe com seus amigos Eu não sei Nossa galera, eu vou vir aqui escolher Então galera, eu vou falar de novo Então galera, eu vou ficar por aqui, então galera, eu vou ficar por aqui, espero que tenham gostado Se você gostou, se inscreve no canal Para receber mais vídeos como esse Se você gostou muito Favorita o vídeo E compartilha com seus amigos Que isso ajuda pra caramba Então Valeu, falou Vídeos quase todo dia Valeu, falou E Fui